Olha o bebê servindo aqui, filé com fritas, arroz, feijão, salada, suco de laranja, olha o charme, olha o charme E frente pro Mário, vê se você pode com um bebê desse aí, vê se você pode com esse bebê aí, olha aí Sensacional, é torrado com leite, já comi muita comida aqui, já comi toda a carne, já comi um pouco de arroz e feijão Comi mais um pouquinho aqui, olha Gostoso? Hum O suco? Sim Provada a comida, quero ir nesse restaurante de novo, hein? Muito bom Não pode Tchau Tchau Tchau